Bom dia! Mais uma vez aqui eu, o Pastor Jonathan, passando para fazer com você um devocional agora pela manhã no Salmo 75, o Salmo dos Filhos de Azaf. E esse Salmo eu quero refletir com você, pensando aqui no tema que temos como tema para essa manhã. Hoje é um tempo de arrependimento e esperança. Hoje é um tempo de arrependimento e esperança. Me deixe ler com você do versículo 1º até o versículo 3, tá? Acompanhe a leitura que diz assim. Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome, os que invocam o teu nome e anunciam as tuas maravilhas. Quando Deus diz, quando chegar o tempo determinado, julgarei com retidão. A terra e todos os seus moradores derretem-se de pavor, mas eu lhes fortaleci as colunas. Esse Salmo é uma continuação do Salmo 74, o Salmo anterior. No Salmo 74, o povo de Judá estava sofrendo porque os babilônios haviam invadido Jerusalém e destruído completamente o Templo do Senhor. Eles entraram ali no Templo com os seus machados e eles foram lascando aqueles entalhes em ouro que tinha. Toda aquela beleza que Salomão havia construído foi destruído. Eles entraram no espaço ali onde havia a Arca, o Santo dos Santos, e profanaram aquele tempo. Levaram cativos, havia muita morte, muitas pessoas haviam morrido. Levaram cativos, prisioneiros para a Babilônia e o sentimento no Salmo 74 era de melancolia, de luto, de tristeza e de derrota. Mas aqui no Salmo 75, os filhos de Esape, eles têm um vislumbre de esperança. Eles têm um vislumbre que se eles se arrepender dos seus pecados, Deus o perdoaria. Nós temos uma necessidade de compreender que Deus vai fazer justiça. Essa é uma esperança que eu e você precisamos cultivar todos os dias. Deus vai fazer justiça. A injustiça que o povo de Judá estava experimentando com a destruição do seu país era por causa da própria desobediência. Eles estavam sofrendo aquilo como disciplina do Senhor. Aqui a aplicação que eu faço para mim e para a tua vida é que muitas vezes nós passamos por situações difíceis nas nossas vidas fruto da nossa desobediência como disciplina do Senhor. A disciplina de Deus não visa acabar com a gente. Ela visa nos conduzir a um caráter aprovado, a um caráter de obediência a Deus. Muitas pessoas estão sofrendo injustiça. E o povo de Judá estava sentindo-se injustiçado porque como que Deus Todo-Poderoso permitiu que povos ímpios invadissem o seu santuário e Deus não fez nada, Deus ficou em silêncio. A vida aqui na terra é muito injusta. A gente percebe que os maus triunfam, a gente percebe que os ricos pervertem a justiça e que os magistrados, os juízes, eles julgam a favor daqueles que detêm poder financeiro, daqueles que são ricos, daqueles que têm influência. E com isso o direito dos pobres, dos órfãos, das viúvas, das pessoas sem influência é pervertido. Ou seja, numa demanda a gente sempre perde para aqueles que são ricos e poderosos. A vida parece aqui, quando a gente olha para as circunstâncias à nossa volta, uma grande balança desigual. Uma grande balança pensa para o lado dos ricos e dos poderosos. E do outro lado, sem poder, sem influência, estão os pobres, estão aquelas pessoas desesperançadas com a sociedade e com o mundo que a gente está vivendo. Ali, naquele lado, há desesperança, há tristeza. Do outro lado, há poder, há dinheiro, há status. Deus, a palavra de Deus nos ensina que Deus vai julgar o mundo inteiro com justiça. E essa injustiça que nós vivemos aqui no mundo, ela aponta para um momento em que Deus vai julgar com justiça o mundo inteiro. Na verdade, aponta para a necessidade do inferno. A injustiça nesse mundo aponta para a necessidade do inferno, que vai ser quando Deus vai julgar a cada um segundo as suas obras e recompensando aqueles que têm obras justas, que confiaram em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e aqueles que praticaram obras injustas e que não confessaram Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, que serão jogados no lago de fogo, ou seja, no inferno. Segundo a Coríntios 5,10, Paulo fala que, Então, todos nós dobraremos nossos joelhos diante do tribunal de Cristo. Eu e você somos completamente responsáveis pelas ações que nós praticamos aqui nesse mundo. A palavra nos mostra aqui no Salmo, no versículo 2, que no tempo certo Deus fará justiça. Ele diz, A nossa percepção é que Deus parece que está atrasado. Nós queremos a justiça e queremos a justiça de Deus agora. Queremos que Deus faça justiça ao nosso clamor. Imagino que você já tenha ouvido uma dessas reportagens em que alguém aparece gritando por justiça. Nós queremos justiça. Justiça por alguém que foi morto injustiçado, justiça por alguma situação que houve. As pessoas clamam por justiça e parece que Deus fica lá em silêncio. Deus está respondendo aqui por intermédio do salmista para aquelas pessoas que estão tendo essa mesma percepção. Vai chegar o tempo, no tempo certo, no tempo que eu determinei, eu vou julgar com justiça. E aqui o apóstolo Pedro esclarece essa nossa incompreensão com relação à demora de Deus em julgar os injustos, em trazer o seu reino de justiça por completo. Segundo a Pedro 3, no versículo 9 em diante, Pedro diz assim, O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os demais elementos ali queimando-se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Que tipo de pessoa eu e você devemos ser se está sobre nós uma eminência de um grande julgamento que virá de repente como ladrão? Pessoas que vivem em santidade e piedade, Pedro fala. E o versículo 12 diz assim, Aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. A vinda do dia de Deus é o retorno de Jesus Cristo. Por causa desse dia os céus se dissolverão pelo fogo, e os elementos ardendo se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, a promessa que Jesus nos fez, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por ele, imaculados e irrepreensíveis. O dia do Senhor vai vir como ladrão. Deus está retardando esse dia em que Jesus retorna, não mais como um advogado, como alguém que intercede por nós, mas agora como um juiz de toda a terra. Deus está ainda demorando para cumprir esse dia, esperando o arrependimento. E nós temos que ser achados nesse dia as fiéis. A palavra nos fala aqui no finalzinho do versículo 14. Então, segundo a Pedro, no capítulo 3, os versículos 14, o versículo 14 diz, esforçai-vos para que sejais achados em paz por ele, imaculados e irrepreensíveis. Ou seja, como uma vida correta, crendo em Jesus Cristo, sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo a cada dia. Hoje é um tempo de esperança e arrependimento. A palavra nos ensina aqui que o Senhor não retarda a sua promessa. O Senhor não está demorando. Ele está esperando para que todos cheguem ao arrependimento. Deus está esperando o seu arrependimento. Você talvez esteja sofrendo situações de injustiça porque você se colocou, por causa da tua desobediência, você entrou em um relacionamento ruim, você entrou em um relacionamento desigual, você está em uma situação em que você se colocou em uma situação em que a disciplina de Deus está trazendo você a esse momento de viver em injustiça. E você clama por justiça de Deus. Deus não está demorando. Ele está esperando o arrependimento. Deus é tão maravilhoso que mesmo quando Ele traz sobre nós a disciplina, o que Ele quer é que ninguém se perca, mas que todos nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados. Então, eu quero concluir aqui dizendo para você, arrependa-se. A minha palavra para você é uma palavra de exortação. Você que está sofrendo uma injustiça, assim como o povo de Judá estava sofrendo, mas eles não sofriam aquela injustiça de maneira como Jó, que era justo. Eles sofriam aquela injustiça pela desobediência dEle e pelos afastamentos do Senhor. Se você está nessa situação em que você está sofrendo alguma injustiça, está sofrendo alguma aflição nesse tempo por causa da desobediência, Deus exorta você ao arrependimento. Há uma esperança para você, porque Deus é longânimo. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de arrependimento, é um tempo de esperança para aqueles que querem se arrepender. Me permita orar por você, para que você, guiado pelo Espírito Santo, possa se arrepender de maneira genuína, verdadeira, e se voltar completamente para o Senhor. Pai querido, eu oro nesse momento a Deus por esse meu irmão, por essa pessoa, por esse meu amigo, amiga que está acompanhando esse nosso devocional. Eu oro a Deus para que as aflições que eles estão passando, a Deus, se são fruto a Deus de desobediência, de algo de errado que eles fizeram, que eles possam, nesse momento a Deus, confessar os seus pecados, se arrepender deles e se voltar para o Senhor, que deseja que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É o teu plano. Dá-nos um bom dia, Senhor Deus, na tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.